A Regina mora aqui no acampamento desde que os primeiros barracos começaram a ser erguidos há cerca de um ano e três meses. Migrante de Minas Gerais e sem condições de pagar um aluguel, foi no Capão dos Anjicos que a trabalhadora rural encontrou abrigo. Mas aqui não é nada fácil. Muito difícil, principalmente por água, escola, muito difícil. A água que as cerca de 60 famílias consomem diariamente aqui, vem deste poço. Um poço que tem aproximadamente 15 metros de profundidade e que foi cavado manualmente pelos acampados. Eu vou mostrar, vou pedir para que o Rogério mostre a cor da água que é consumida diariamente pelas pessoas aqui. A água que nós consomem, agora que nós conseguimos ela. Muito trabalho. Filtrar, ferver, fazer de tudo para poder usar ela, porque a cor dela é. A situação fica difícil, né? Vocês usam para tudo? Para beber, cozinhar, lavar? Tudo, 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 tudo. Quantas crianças você tem? Eu tenho quatro, só que três está em Minas Gerais, porque aqui era muito difícil ficar com três aqui no acampamento. E a minha de 14 anos, eu estava pagando o ônibus para ir para a escola. Eu tive que deixar na casa do meu cunhado, porque aqui não tem como ir para a escola. Segundo este representante dos acampados, atualmente cerca de 60 famílias estão morando no Capão dos Anjicos. O INCRA começou hoje a recadastrar esses acampados. Mas no começo da tarde, mais de 160 famílias já tinham feito o cadastro com o sonho de ganhar um pedaço de terra para morar e produzir o seu próprio sustento. Creio que está chegando próximo do nosso objetivo e das nossas reivindicações, que é terra para a reforma agrária. O cadastramento começou hoje cedo e durou o dia todo. Segundo representantes dos acampados, quando o movimento começou, eram mais de 500 famílias que hoje estão divididas em outros três acampamentos. Como é um movimento de reforma agrária de pessoas trabalhadoras, as pessoas moram aqui, trabalham na cidade, alguns pegam reciclagem, entendeu? É assim que o povo está se mantendo aqui dentro. A superintendência regional do INCRA em São Paulo informou que o recadastramento tem como objetivo atender a uma decisão da Justiça Federal e que estes acampados são candidatos ao programa de reforma agrária. A gente já sofreu demais, aqui já fomos muito enganados, um fala uma coisa, outro fala outra, então a gente espera que agora eles resolvem dar as terras logo para a gente, para a gente sair desse sofrimento. E assim seguem esses trabalhadores rurais, com fé e orando a Deus por dias melhores.